Léo Sotana foi uma das atrações do Carnaçal, carnaval em dó realizado em Salvador, na Bahia. O chão apontou com o bolo surpresa em comemoração aos 34 anos do gigante. Por fim agora, os melhores momentos. Parabéns, carnaval em dó, carnaval em dó, carnaval em dó, carnaval em dó. Parabéns, carnaval em dó. Parabéns, carnaval em dó, carnaval em dó, carnaval em dó. Parabéns, carnaval em dó, carnaval em dó, carnaval em dó, carnaval em dó, carnaval em dó. Parabéns, carnaval em dó, carnaval em dó, carnaval em dó, carnaval em dó. Parabéns, carnaval em dó, carnaval em dó, carnaval em dó. Parabéns, carnaval em dó, carnaval em dó. Pois foi, returada das camisas Todo mundo chapar, todo mundo tem a mão Foi nem lá, foi nem lá Foi nem lá, foi nem lá Foi nem lá, foi nem lá Olha dinheiro no bolso Nos dedos, nome do ano Só rola é louco E no meu pé, na lupa, com o pô Na maldinha, festejo, zumbi Joga a mão direita Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON A vida dozen dela, a porta do baixinho Para só emoción La 7, 6 Deixa deixa envolver Vai prestar claro No meu verão No meu verão Oh, bola, bola Nossa senhora Não existe Não existe Não existe Não existe Não existe Não existe Tomaàngê Coi, Cui, Cui Hoje é só Caminho, Coi, Cui O que você quer? 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 O que você quer?